Vou ver a alcança em minha cama, mas eu vou tomar cuidado, mas eu vou deixar de lado Pois em casa me ensinaram tudo bem, tento me estudar como alguém que eu sou Estrui, se estima me diz onde está completamente cociente, eu vou descrever Loira O meu sentimento estranho nasceu, eu posso aumentar, meu sangue esquenta O meu sentimento perto do coração, tira até o chão Ódio Tudo nela me dá ódio Seu nariz Se o ódio Quer saber É um horror Tudo que ela traz O meu sentimento É um horror O meu sentimento E se. É um horror O meu sentimento É um horror Que. Já. O meu sentimento É uma. É. O meu sentimento É." Mas se um ano você é de paz Porque a gente vai eu não sou capaz E pra gente se guarda a maçã Pra você ficar parecendo essa parte Sem doações a vida 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 E pra gente se ajudar É tanto Onde você Se o mundo é um prazer Onde você É o que você Já é um prazer E prazer Deixar Deixar É o amor E que eu não sei Pra gente Eu não sei 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 Sinto-me de patrinha Ódio É tão forte E se contigo, meu amor Sinto-me sofrer E a brilha Deus vai ser ódio Para sempre Ódio Ódio Que pode em mim Que não tem ódio Que não tem ódio Que não tem ódio Que não tem ódio